Eu ia dizer que eu não entraria nessa caverna aqui, ó. Eu não entraria aqui nem se me pagassem. Só que na realidade ninguém quer pagar, então eu vou ter que entrar de graça. Eu já tô com medo, beleza? Lá em cima temos a luz. Deixa eu acender mais um pouquinho aqui, ó. Cadê o meu sabre de luz aqui, ó? Ô, meu Deus do céu. Calma aí, eu me assustei. Pera aí que eu me assustei até com o meu sabre, ó. Ô, meu Deus. Pera aí, eu acho que é melhor eu ir por aqui, velho. Alguma coisa você tá me falando pra eu ir pela esquerda. É, mas eu acho que ia dar na mesma coisa, ó. Ô, Jesus. Mano, eu tenho caustrofobia, velho. Parece que não tem nada aqui, ó. Vamos descer pra ver. Ô, meu Deus. Galera, eu tô ouvindo alguma... Mano, eu tô arrepiado, velho. Vocês não tão entendendo. Que que é isso? Tem um olho ali, ó. Calma, GQ. Que isso, velho? É uma cobra, mano. Olha aqui, galera, o tanto. Calma. Calma, GQ. Corta. Meu Deus do céu. Será que elas me atacam? Ué, mas elas nem tão me atacando. Eu tô matando o bicho à toa, ó. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Ô, meu Deus. Mano, eu tô me cagando de medo. Que isso? Que isso? Da onde que saiu isso? Mano, é aquele alien lá, o xenomorfo lá do filme, fi. Aquele lá que tem a baba de ácido lá, cara. Calma. Mano, ele me matou. Ele me deu um ataque. Não, calma. Mano, eu acho que com o sabre de luz aqui não vai dar, velho. Caraca, calma aí. Eu acho que eu vou ter que apelar, mano. Calma, acertei. Calma, 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 GQ. Acertei, galera. Será que morreu? Se não morreu, morreu agora. Porque eu preguei esse bicho na parede, ó. Ó, tem esse buracão aqui, velho. Eu tô com medo de... Calma, minha arma. Cadê minha arma, meu Deus? Calma. Onde que é a superfície? Meu Deus, eu tô muito perdido. Que? Eu acho que... Aparentemente tinha um alien aqui. Será que ele se afogou? Olha aquele robôzão. Será que nós conseguimos enfrentar, fi, de igual pra igual aqui, ó? Eu vou tentar destruí-lo aqui na martelada, ó. Mas parece que ele não é hostil, mano. Só foi falar, só foi falar. Calma. Calma, GQ. Desvia. Tá. Já vi que o negócio aqui vai ser difícil. Ah, aqui, ó. Isso aqui que eu tava procurando. O exoesqueleto. Eu acho que é assim que fala. Isso daqui, digamos que dá um pouquinho mais de poder a nós. Tá bom, meu parceiro? Vamos tentar enfrentar, ó. Além do super salto, mano. Mano, se eu conseguir subir em cima dele, velho. Nossa, velho. Calma, calma. GQ por cima, fi. Aqui, ó. Ó. Olha a potência, meu parça. Calma. Calma. Tem que ejetar. Como que ejeta? Segura o X. Mano do céu. Foi na hora certa, cara. É. Acho que eu deveria ter ficado um pouquinho mais pra trás, né? Olha o efeito dessa explosão, cara. Mano, o Teardown tá ficando realista demais, velho. Ai, velho. Eu tô sendo perseguida aqui. Os caras não perdoam nem o Minecraft, cara. Tão destruindo a vila aqui, ó. Nossa, que... Nossa, que vai ser dureza. Calma aí. Deixa eu dar aquela coçada no peito aqui, ó. Calma, GQ. Cadê o exoesqueleto, ó? Meu Deus. Vai, tem que dar força. Tem que... Aqui, peguei. Eita, lasqueira, mas... Isso aqui não tem nenhum poder a mais, não, velho? Meu Deus, velho. Não é possível, cara. O negócio não vai... Não dá pra quebrar esses gigantes aqui, ó. Mano, eu tô com super potência. Super força. Será que nem meu sabre sal... Ô, ô. Galera, o sabre aqui dá pra jogar, ó. Como eu consigo manipular a gravidade, eu consigo jogar eles. Mas dá dano, velho. O negócio não dá. Essa daqui é uma das minhas armas mais poderosas, ó. Ela tem dois modos. Esse modo de tiro aqui que eu mostrei pra vocês. E o modo explosão, ó. Que aí eu destruo tudo. Olha isso. Olha isso, velho. Cadê? Olha o tanto que destrói, cara. Você só mira na casa e já era. Ó. Cadê? Eles tão vivos ainda? Eu tô achando que eu taquei eles na água, hein. Oxê. Nossa. Olha isso. Caramba, velho. O bicho não morre não, mano. É imortal, ó. Beleza. Até eu me matar. Esse daqui é o filme que nunca existiu do Harry Potter. Vingardium Leviosa. Olha o meu feitiço, meu parceiro. Calma. Será que eu sou um bruxo poderoso, fi? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu já vou ir pro mais difícil, cara. Eita. Acho que eu enfeiteci só essa parte da frente. Calma aí. Nossa, calma. Ah, mas eu... Tá, eu acho que eu teria me matado. Derrubei o negócio em cima de mim, cara. Olha que da hora. Não é tão potente, galera. Mas o feitiço funciona, ó. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Esse daqui, ele congela objetos, cara. Esse daqui, ele solta água. Ah, tá. É como se fosse um extintor aí, ó. Esse lumos aqui, ó. É como se fosse uma lâmpada mesmo, ó. Se você for em um local escuro, ó. A varinha vai iluminando. Deixa eu ver esse daqui, cara. Eu tinha visto um. Aqui, ó. Falou que ele solta bolas verdes que pegam fogo. Deixa eu ver. E o negócio vai quicando pelo mapa, ó. Eita, lasqueiro. Não sei se foi uma boa ideia, ó. Cadê? Cadê o negócio de água? Meu Deus, cadê o meu feitiço de água? Aqui, ó. Calma. Acho que a gente tem que apagar por dentro, ó. Ô, meu Deus do céu. Beleza. O cara vai testar a varinha aqui porque a casa não é dele, né? Se essa daqui fosse minha casa, com certeza eu não ia fazer isso, ó. Acho que não dá pra apagar mais, não. Mas até que o negócio apaga bem, velho. Olha isso, mano. Tem que falar pros bombeiros aí não usar mais água, não. Tem que usar. É magia, fi. Ó, eu encontrei um feitiço aqui que ele meio que cancela todos os outros feitiços que eu fiz. Ainda tá pegando fogo. Não é por nada, não. Mas eu acho que eu tô um pouquinho acima do peso, tá? Tanto é que eu tô até oferecendo risco agora pras pessoas, ó. Tá vendo a ponte aqui? Uma construção, né? Feito por um engenheiro estudado, né? O cara sabe o que ele tem que fazer pra manter essa ponte de pé, não é mesmo? Eu só subi na ponte e a ponte já tá... Mano, olha isso, cara. E por algum motivo agora também, digamos que tem como você hackear os carros. Só que quando você hackeia os carros aqui, eles meio que odeiam você, tá bom? Eu tô falando, esses carros autônomos aí, ó, um dia vão dominar o mundo. Olha isso, cara. Olha o farol vermelho. Ele quer me matar. Calma. Toro, vai tirando. Quem sabe faz ao vivo, ó lá. Pode vir. Ó, ó o tanço. Eita, aquele ali. Já vamos chamar o guinchão aqui, vamos ver se ele é brabo mesmo. Dois ao mesmo tempo, ó. Ô. Calma. Ó o guinchão. Pode vir, pode vir, meu parceiro. Ai. Que isso, cara? Nossa. Meu Deus do céu, estão todos vindo atrás de mim. Nossa, mas aquele ali é muito tanço, ó. Os caras estavam vindo, ele travou, foi tudo o trânsito, ó. Ai, velho. Olha lá, os caras cavaram um buraco. Opa. Pode vir, pode vir. Não, não é possível isso, cara. Será que é potente, mano? Nossa senhora. Calma, calma. Destruição na ponte São Francisco. Ah, mano, os caras são muito burros, velho. Na moral, mano. Olha isso, velho. Essa é a arma mais potente que tem aqui. Calmou. Olha isso. Vamos ver, então. Já vou lançar um feitiço na hora que o carro vier, hein. Eita, lasqueira. Joguei feitiço. Tá com feitiço, mano? Meu Deus. Não tem como, cara. Esse trânsito é muito burro, ó. Olha o outro. Olha o outro. Deixa eu dar uma ajudinha pra ele, né? Eita, jeito que vai, fi. Meu Deus, minha varinha é falsificada. Então vem. Vamos ver se é um espertão mesmo. Toma. Tudo burro, fi. Cai aqui, ó. Mano, esse mod dos carros, eles odiaram em você é muito louco, cara. Aquela frase, não mexa com quem está quieto, eu acho que vai fazer muito sentido hoje. Tá ali a Lamborghini, né? Só na exposição, meu parceiro. Sendo admirada. E do nada, né? Nós vamos mexer com a bichinha, ó. Será que já... Meu Deus. A bichinha entrou debaixo da parede. Olha lá. Mas é um animal mesmo. Eita, calma aí. Esse aqui não critica, não. Meu Deus, velho. É a revolta dos carros. Eu vou começar a olhar de um jeito diferente pros carros agora. Olha lá. Mano, e como o carro é potente, ó. Mano, a destruição deve ser insana. Ó, será que ela consegue quebrar isso aqui pra eu sair? Mano, o carro fica loucão, ó. Beleza. Vamos passar aqui, GQ. Será que ele conseguiu vir? Ó, ficou preso lá. Olha o tanto de carro que tem aqui. Eita, eu vou chamar tudo aqui pra dentro do shopping, ó. Ai, moleque. Olha isso. Olha que loucura. E se eu chamar todos os carros? Nossa, olha o lag. Meu Deus. Mano, eles vão destruir o shopping, cara. 20 FPS. Olha o tanto de erro que tá dando ali. Mas eles não vão conseguir me alcançar, não. Mas vão acabar com o shopping aqui se bobear, mano. Pode vir, meu parceiro. Do mesmo jeito que vir, vai voltar, ó. Cadê os outros? Tão tudo preso ali, ó. Deu pra ver que eles têm um probleminha com construções aí, mano. Pra poder passar. Olha o tanto. Calma, achei que é só ter paciência pra sair, cavalo. Meu Deus. Meu Deus. Tá chegando um. Tá muito lagado. Vocês não tão entendendo, filho. Ó o outro. Faz a limpa, meu parça. Faz a limpa. Vou tentar dar uma chance pra eles, ó. Exoesqueleto. Ativei. Eu vou ficar aqui, ó. Aqui tem menos construções. Nossa! Deixa eu ver os veículos que... Mano, até a empilhadeira tá atrás de mim, cara. Não, isso aqui não é possível, mano. Até a empilhadeira, cara. Ah, velho. Na moral, velho. Uma empilhadeira me perseguindo, filho. É a revolta dos carros mesmo, tiozão. Ai, cara. Que mod louco, ó. O tratorzão aqui atrás de nós, ó. Será que essas sucatas aqui, elas vão funcionar? Eu tô curioso pra ver isso, ó. Porque se todas essas... Ah, mas as sucatas tão sem rodas, ó. Eu acredito que não vá funcionar não, mano. Mas vamos testar aqui mais um pouquinho. Que eu gostei muito desse mod hack aqui, ó. Olé! Meu Deus. Ai, velho. Ó lá, Destruction Derby aí, filho. Eita, mano. Eu vou acionar esses carros grandes aqui, ó. Eles passam aqui e não tão nem aí, filho. Ó. Meu Deus. Calma. Calma, GQ. Sobe aqui, sobe aqui, ó. Tô safe. Eu acho, né? Olha isso! O tanto de carro que aquele ali veio carregando. Ele é louco. Meu Deus do céu. Acionei todo mundo agora, galera. Agora é a cavalaria. 6 FPS, mané. Nossa, aqui não dá pra jogar não, hein. 5 FPS. É... Eu acho que esse é meu fim. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aí logo aqui embaixo, hein. E se não for inscrito, já sabe, né? Se inscreve aí. Então é isso. Boa sexta a todos. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau.